Se Deus fosse olhar para todas as besteiras que nós fazemos e que nós falamos, Deus tacava um fogo nesse mundo e acabava com tudo. Eduardo Costa brincou com Deus. Eu estava olhando os vídeos dele e quando ele estava bombado e agora, né? Quer dizer, quando ele estava bombado, quando ele emagreceu e agora como ele está, né? Que eu acho que agora ele está bem melhor. E aí eu me lembrei de um caso que aconteceu quando eu limpava a casa onde estava a academia de letras. Eu me lembro que morava lá um rapaz, foi colocado lá, cederam a casa para ele morar, enquanto ele tomava conta do material da academia que estava lá, né? Os livros, os móveis, as coisas da academia que estava lá. E eu ia lá para limpar. Aquele rapaz, eu me lembro que ele era um rapaz novo e tinha um corpo de academia mesmo, né? Como diz, era bombado. Um rapaz bombado. E ele vendo eu limpando, né? Limpando lá, capinando lá, tirando os matos que tinha ao redor da casa, porque tinha passado a chuva e nasceu muito mato. E eu estava limpando, pegando, colocando no carrinho de mão, carregando para jogar fora e tal. E ele chegou para mim e disse, Tina, eu poderia até te ajudar. Tenho até vontade de te ajudar, mas você olha para mim assim, pareço forte, né? Eu falei, é. Só que é tudo mentira. Todo esse músculo meu que você está vendo, é tudo mentira. Eu não tenho esse músculo todo, eu não tenho essa força toda que você está vendo. Eu fiquei assim, tal. Beleza. Aí, quando eu fui limpar a parte dos fundos da casa, tinha muita, mas muita seringa. Daí, eu percebi de onde é que vinham aqueles músculos dele, que só estavam fazendo mal para a saúde dele. Depois desse episódio, a academia foi fechada e ele se mudou. Eu nunca mais vi ele. Nunca mais, não sei o que aconteceu. Mas me lembrei dele, agora, vendo esses vídeos do Eduardo Costa. E vendo o que ele falou, né? A respeito dos pastores, que irritou. Irritou até o Valdomiro Santiago. Ele chegou a dizer, brincou com o nome de Deus. Tá ferrado. Mas, gente, eu estava pensando o seguinte. O que acontece é o seguinte. Não é que a pessoa está brincando com Deus. É que hoje as pessoas estão tão irritadas. Mas tão irritadas que ninguém pode falar nada. Ninguém pode abrir a boca que já irrita o outro. Não é que a pessoa está brincando com Deus. No caso lá do rapaz, ele estava brincando com a saúde dele. Do mesmo jeito, Eduardo Costa explicou que ele brincou com a saúde dele. Ele usou o que não devia. Brincou com a saúde e quase morre. E se ele falou alguma coisa, ele não irritou a Deus. Ele irritou foi o homem. Irritou as pessoas. Como diz assim, as pessoas falam as palavras, não está mexendo com Deus. Na verdade, Deus não está nem aí porque as pessoas estão falando. Para falar a verdade, se Deus fosse olhar para todas as besteiras que nós fazemos e que nós falamos, Deus tacava um fogo nesse mundo e acabava com tudo. Se ele fosse irritar igual certas pessoas se irritam, Deus já tinha tacado fogo nesse mundo inteiro. Já tinha acabado com tudo. Quando a pessoa fala, a pessoa não está irritando a Deus. Ele está mexendo com o nosso ego. Ele fala assim, está mexendo com a minha fé. Está mexendo com o meu ego. Entendeu? O Eduardo Costa, ele não brincou com Deus. Ele brincou foi com a saúde dele. Você está me entendendo? E para você que ficou até o fim, muito obrigada. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. E eu estou suando. 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 Obrigado.